olá minhas lindas como é que estão vocês tudo bem graças a deus olha hoje eu vou mostrar algumas plantas aqui pra vocês viu e também vou falar uma dica muito bacana é uma dica bem antiga mas é sempre bom falar porque tem pessoas ainda que não sabe quem cultiva plantas na sombra precisa fazer isso com as suas plantas então venha comigo para o vídeo que eu vou te falar essa dica muito importante se você ainda não é inscrito do canal e gosta desse tipo de conteúdo aproveita se inscreva deixe seu like e ative o sininho das notificações assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui e vai ver todas as novidades então vamos lá bom gente primeiro quero mostrar pra vocês aqui a linda epícia com flor esse vaso eu fiz o tutorial aqui no canal é um vaso fácil de fazer fiz o tutorial plantei essa mudinha aqui tava bem pequenininha e olha o tamanho que ela está linda linda eu falei ai eu tenho que registrar isso aqui mostrar para as meninas aí do canal que sempre gosta de assistir os vídeos e aproveitar as dicas bom a dica eu já vou falar logo porque eu não vou estar guardando segredo a dica gente é muito simples você cultiva plantas na sombra dentro de casa então é sempre bom você colocar a sua planta quando estiver chovendo colocar ela na chuva com um pouco de chuva a sua planta já vai sentir diferença você tem aquela planta aí que não cresce tá mirrada tá com luta deixa ela na chuva que ela vai reagir olha a epícia aqui no meu cantinho eu não tenho muita dificuldade de cultivar ela porque aqui é sombra é um lugar bem sombreado mas bate quando chove bate a chuva aquela restazinha de sol o solzinho da manhã o solzinho da tarde mas elas o sol direto elas não recebem mas mesmo assim com aqui o ambiente bem propício para elas quando chove elas ficam lindas olha olha o tamanho dessa folha enorme e linda esse vaso aqui que ela está ela gostou bastante é um galão de 5 litros e o substrato dessa planta é substrato muito simples que eu uso aqui terra misturado com matéria orgânica também aqui que eu faço aqui em casa também e olha só o resultado mas o resultado melhor que faz bem a elas é a chuva eu tenho aqui também a samambaia prateada ela já tem muito tempo aqui nessa panela e eu nunca fiz muda fiz muda assim que eu falo é tirei ela de vaso não ela sempre ficou aqui só que ela sempre está se renovando e agora olha que gracinha que ela está se renovou está uma linda planta novamente e porque porque está aqui na chuva o tempo está bem chuvoso e ela gosta desse tempinho chuvoso dessa sombra tem a vontade aqui e aqui também é a minha begonha gente ela está grande olha o tanto que ela cresceu olha acho que dá para vocês verem olha o tanto que ela cresceu e o tamanho das folhas grande e linda muito linda eu vou até já falei para vocês que eu vou precisar trocar ela de vaso mas eu estou achando ela tão bonita que ela está se dando tão bem aqui que até agora eu não tirei ela desse vaso está uma graça linda linda olha essa outra mudinha aqui que eu coloquei faz pouco tempo se tiver muito é uns dois meses eu coloquei essa outra mudinha aqui de begonha com essa essa daqui também é a mesma dessa daqui e olha que gracinha que está esse vasinho deixa eu faço aqui olha eu uso aquele potinho de barro ali olha que era da minha avó eu uso ele como um cachepô e eu acho uma graça ficar aqui desse gatinho de plantas essa também aqui está lindinha também já se recuperou bastante e também está linda cada dia mais linda é quem a minha avenca essa daqui a outra a grande está ali embaixo e ela tinha passado por um período difícil que foi a época do sol ela se recuperou está linda novamente porém é um problema comum também com as avencas quem cultiva avencas precisa ficar atenta são com as lagartas elas acabam com a planta se a pessoa não perceber esse daqui gente olha é um lírio da paz e ele é variegato olha tem as folhas com a cozinha bonita olha tá linda também tá lindo também eu plantei ele aqui nessa garrafa pet coloquei uma dentro da outra e não é que ele se deu bem aqui olha está uma gracinha sabe eu fiz essa casinha aqui olha a casinha é uma mini casinha para caber aqui dentro desse vaso até eu fiz um tutorial uma vez dessas casinhas e fica uma graça para poder enfeitar os vasos fazer terrário também fica limpo então essa daqui também é o o lírio da paz variegato e eu tenho também aqui que eu estou achando uma gracinha ela vou mostrar aqui para vocês é essa daqui olha essa daqui é a sanseveria mini sanseveria variegato também olha que graça uma lindeza e está linda também bom gente mostrei as plantas para vocês e agora eu quero aproveitar e falar com vocês é quem é mais antiga aqui do canal conhece maninha né maninha já fez muitos vídeos aqui comigo é uma pessoa bem alegre mas esses dias é a duas semanas atrás passou por um período difícil ela tem problema de pressão alta e a pressão dela subiu demais e aí ela teve um princípio de AVC ela ficou com o lado direito um pouco esquecido mas graças a Deus para honra e glória do nome do Senhor ela está se recuperando ela não paralisou ficou enfraquecido esse o lado direito dela mas graças a Deus ela está fazendo fisioterapia está se recuperando como algumas pessoas sabem ela mora lá no sul da Bahia minha irmã foi para lá para cuidar dela ajudar a cuidar dela e nós estamos aqui né orando pedindo a Deus para dar vitória para amanhã que é uma pessoa tão alegre né e feliz da vida serve ao Senhor mas tem tem época na nossa vida que a gente passa mesmo por lutas por dificuldade mas o importante é não desistir né não desistir e confiar sempre em Deus então eu peço a vocês que me ajudem em oração pela vida de maninha que Deus restaure a saúde dela e que dê vitória a ela cada dia mais que é um vaso escolhido por Deus e é uma selva do Senhor abençoada tá bom pessoal então que Deus te abençoe grandemente você e toda a sua família eu quero aproveitar também agora e deixar um versículo da palavra de Deus para você ouvir a palavra de Deus é sempre bom né é alimento para a alma é alimento para a alma e o versículo de hoje está escrito em salmos 40 versículo 1 que diz assim esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor então o segredo é confiar esperar no Senhor porque ele sabe de todas as coisas e ele sabe o momento certo de te dar a tua vitória então não desista não desanime confie no Senhor entregue o teu caminho a ele e o mais ele fará na tua vida porque grandes coisas ele ainda vai fazer e as pessoas que te criticam hoje vai ver que o que Deus fez na tua vida foi algo sobrenatural que Deus te abençoe grandemente você e toda a sua família não esqueça de deixar o seu lindo like para ajudar a fortalecer o canal fiquem com Deus um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau